Jorge Vinícius, todos os dias aqui com a gente trazendo a jogada e hoje segunda-feira teve rodada importante no fim de semana uma série de definições no futebol nacional, também na Fórmula 1, no basquete e um ouvinte nosso aqui Jorge, só pra gente começar aqui pelo WhatsApp da gente, pelo 11 943 805 100, mandou aqui uma figurinha com a bandeira do Bahia. Por que, hein Jorge? Ah, Bahia, bora Bahia! Bom dia, Adriana, bom dia Adriana, bom dia Mauro, a todos que nos acompanham, uma excelente semana, essa bandeirinha tricolor representa mais um título para o Bahia e uma forma emocionante de conquistar a Copa do Nordeste no último sábado, pois em casa, jogando em Pituassu, Salvador, o time perdeu no jogo de ida por 1x0 para o Ceará e na final então, no sábado da Copa do Brasil, no jogo importantíssimo, no Castelão e Fortaleza, o Bahia, Bahia, venceu no tempo normal por 2x1, levou a final para os pênaltis e nos pênaltis o Bahia fez 4x2, então mais uma conquista muito importante para a galeria de troféus aí do Bahia e quem acertou o palpite, nós vamos fazer justiça, né? Quem acertou esse palpite foi a Didi. Foi, campeão da Copa do Nordeste, o Bahia. Exatamente, acabou agora, não me chamem mais de pé frio, hein? Foi, foi, escapou um Brasil aí. Eu falei Copa do Brasil, ué, quem sabe, né? Quem sabe, mais para frente, Copa do Nordeste, então retificando aí, Copa do Nordeste, é um encontro entre o time cearense e o Ceará contra a equipe baiana, então deu Bahia e quem acertou esse palpite foi a Adriana, aí para a gente ser bem justo, né Mauro? Isso aí, palpite certeiro. Muito bom, agora só para finalizar aqui, pena a briga que teve no final, né Jorge? Pois é, depois da cobrança dos pênaltis, aquela situação toda, os ânimos alterados dos jogadores, os jogadores do Bahia comemorando o título, né? E o Ceará parecia tão convicto que não escaparia esse título da Copa do Nordeste, que o time acabou caindo na pilha toda daquela comemoração, discussão, briga envolvendo os jogadores, cenas lamentáveis registradas após o encerramento da decisão pelos pênaltis na vitória, então, do Bahia. Bom, a gente ainda no futebol tem alguns destaques dos campeonatos estaduais na reta final. Por exemplo, o campeonato gaúcho no sábado, o Inter goleou o Juventude 4 a 1, ontem o Grêmio venceu o Caxias por 2 a 0, e a final no sul do país será entre Internacional e Grêmio, Grenal para decidir quem vai ficar com o título desta temporada. No campeonato mineiro, no sábado, o Atlético Mineiro empatou com o Tom Bencio 1 a 1, havia ganho o primeiro jogo, classificou-se para a final, o Galo. E o América Mineiro ontem derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, já havia ganho o primeiro jogo por 2 a 1, no agregado 5 a 2, e aí o América vai fazer a final do campeonato mineiro diante do Atlético. Campeonato carioca sábado, o Flamengo voltou a vencer o Volta Redonda, ganhou o jogo por 4 a 1, havia ganho a primeira partida por 3 a 0, então o Flamengo está na final. Para encarar quem? O Fluminense, que ontem derrotou a portuguesa, fez 3 a 1 diante da portuguesa carioca, já havia empatado o primeiro jogo em 1 a 1, então foi a flu na final do campeonato carioca, aliás, a Federação Carioca de Futebol já divulgou ontem mesmo as datas das finais. Serão realizadas as decisões nos próximos dois sábados, Flamengo e Fluminense, depois Fluminense e Flamengo. No campeonato paulista, ontem aconteceu a última rodada da primeira fase, a décima segunda, e o Corinthians, Mauro, por essa eu não esperava, honesto e sinceramente. Ontem para o Palmeiras se classificar, ele teria que vencer a Ponte Preta, e o Palmeiras foi a Campinas e venceu a Macaca por 3 a 0, mas dependia de uma vitória do Corinthians ou um empate contra o Novo Horizontino. E não é que o Corinthians ajudou o Palmeiras, o Corinthians venceu o Novo Horizontino por 2 a 1, Mauro. Sincero e honestamente, você esperava por essa forcinha, essa ajuda do Corinthians ou não? Não, Jorge, o Corinthians ganhou o jogo, foi lá e fez a parte dele, não estava lá para ajudar o Palmeiras, não, foi lá para ganhar o jogo e foi lá, e foi bem. A gente sabe, né, entre torcedores, tudo isso, a gente fala dessas coisas, de, ah, vai ajudar, será que não vai ajudar, tudo isso e tal, mas quando eu entro em campo, o jogador está pensando mesmo em ganhar o jogo e fazer o trabalho dele, né? Não, correto, inclusive na história do futebol paulista, dentro do campeonato estadual, teve uma circunstância que o São Paulo, com o grafite, ajudou o Corinthians a não ser rebaixado para a segunda divisão, né? Então, é legal os times e os profissionais encararem de uma forma muito séria esses jogos decisivos que influenciam arquirrivais, né? E ontem o Santos derrotou o São Bento 2 a 0 e com o resultado rebaixou o São Bento para a segunda divisão, se tivesse acontecido o contrário, se o São Bento tivesse vencido ontem o Santos na Vila, o Santos é que seria o rebaixado para a segunda divisão. Mirassol e São Paulo empataram em 1 a 1, então já estão definidas as partidas das quartas e final, Corinthians contra a Inter de Limeira, São Paulo contra a Ferroviária, Bragantino contra o Palmeiras e também o jogo envolvendo dois times do interior, Mirassol e Guarani. Agora, Fórmula 1, eu posso até gravar aqui e deixar sempre para vocês soltarem aí o seguinte, Lewis Hamilton ganhou mais um grande prêmio de Fórmula 1, segundo foi Max Verstappen, o terceiro Walter e Bottas, porque tem sido essa a sequência. E ontem, no grande prêmio da Espanha, aconteceu a mesma situação. Um pouquinho de emoção, né? Porque na primeira volta o Hamilton já foi, já perdeu a primeira posição, ele saiu na primeira colocação, largou na pole position, mas ele foi ultrapassado pelo Max Verstappen. Mas uma estratégia excepcional da Mercedes, numa parada no boxe, o piloto britânico conseguiu uma reação espetacular e terminou em primeiro. Aliás, o Hamilton chegou ontem à sua 98ª vitória, vitória de número 98 na Fórmula 1 na carreira. O holandês Max Verstappen, da RBR, ficou em segundo e o Walter e Bottas, o finlandês da Mercedes, terminou a corrida na terceira posição. Na classificação da temporada, Hamilton tem 94 pontos, Max Verstappen 80 e o Walter e Bottas 47. E para a gente encerrar com o basquete, vamos para as quadras, porque começa hoje a fase semifinal, os play-offs das semifinais do Novo Basquete Brasil. Às 18h tem o duelo entre Minas e São Paulo, e às 8h45 da noite jogam Flamengo e Paulistano, Mauro Taliáferra e Adriana Couto. Muito obrigada, Jorge e Vinícius. Só fechando aqui as notícias do esporte, chegaram ao fim as especulações de que o Neymar deixaria o Paris Saint-Germain ao final da temporada e o contrato foi prorrogado até 2025. Com a assinatura da extensão do contrato, o Neymar vai ganhar em torno de R$ 19 milhões por temporada. Essas foram as notícias do esporte, com Jorge e Vinícius. Até amanhã. Quer falar, Jorge? Até amanhã. Só o registro, porque o Neymar assinou a renovação com o Paris Saint-Germain, agora precisa avisar o time francês para trazer o Messi ou o Cristiano Ronaldo para eles ganharem uma competição importante, uma Liga dos Campeões, né? Porque acho que só com o Neymar, Di Maria e Mbappé, eles não vão dar conta do recado, hein? Opa! Está feito o registro aqui. Olha! Rolou uma cornetada. Cornetou! Uma direta aí, uma direta.